MÚSICA 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 Partiu, Elisia! Estamos chegando aí No planetão Esse planetão É muito legal É o meu planeta favorito desse jogo Lembra muito Aquela fase do Metroid Prime 2 O Santuário da Fortaleza Ou Fortaleza do Santuário, não lembro mais Não Mas lembra muito, apesar de ser Completamente igual Bom, estamos descendo aí Tranquilo Vamos lá Objetivo 2 Vamos que vamos Muita coisa pra fazer agora Bum, 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 bum Chegamos em Elisia Dá uma olhada nos arredores aqui Um bichinho ali Deixa ele quietinho lá dele Esparar os escaneáveis aqui Epa, tudo isso é escaneável Mas como eu falei É... Eu não estou aqui pra escanear nada Nessa jogatina Ah... Mais mensagem Hum... Ok, entendi Beleza Ah, então beleza Vai até a Aurora Unit Suspeto que o golpe pode ter sido corrompido igual o Randers, né? Bom... Aí a localização do Aurora Unit Do Cabeção 217 O que é isso aqui? Hum... Ok Ok, vamos entrar aí Bom... Já é pra gente entrar no Hyper Mode e destruir esses... Esses bagulhos aí de Phazon, né? Beleza Já podemos sair, né? Vamos pegar essa energia toda aqui que eu gastei por causa do Hyper Mode E... é isso? Não tem mais nada aqui? O que é aquilo ali? Hum... Parece ser bem frágil, né? Deixa eu jogar um míssel ali Deixa eu jogar um míssel ali Parece que funcionou É, exatamente É míssel Vamos andando aí Tá aí Sky Town Elysia Cidade do céu Caraca, esse planeta é muito foda, cara É o meu planeta favorito do jogo Esse planeta é sensacional Enfim, vamos parar de babar o visual do planeta Né? Do ambiente Vamos pegar o Grapple Bean E dar um rolezinho aí Uiii Tem que tirar nessas portinhas aí Senão a gente cai Vai Cuidado aí Caralho Sai da frente, porra Uiii Vamos lá Tem mais duas portas ali Uiii Beleza Chegamos Aqui, vamos O que é isso aqui? O que é isso? Uma coisa ligou aí Eles não atacam não, né? Pergunta besta, né? Que pergunta besta Hum Facilmente nocauteável Deu pra ver Vamos ver esse dispositivo aqui que eu tava escaneando Hummm Ok Não tá dizendo nada demais Deu manter esse Visor de scanner ligado Porque tem muita coisa escaneável aqui nesse planeta Hummm Ali tá uma plataforma Né? Um ledzinho verde Hummm É... Aqui tem tipo um canhão de Morph Ball Mas tá offline, né? Hummm Vamos... Dá uma olhada aqui Parece que... A gente não pode fazer nada por aqui agora Então... Mais tarde a gente volta Sai daqui, rapaz Ô Mira, não vacila comigo, hein? Não vacila comigo, hein, Mira? Palhaçada essa Hummm Que é isso? Deixa que nem é aqui Ok E isso aqui? Teoria está conectada Precisa de reparos Hummm Ok Será que tem a ver com isso? Ups Já tem umas pessoas berrando lá embaixo Meia doidonas Tá rolando uma festa lá embaixo E acho que vocês Já deviam estar escutando já Aí óbvio Vocês vão ver ruídos Vão ver coisas desnecessárias E eu não posso fazer nada Porque é festa Né? Bom, tem um canhão aqui de Mothball É, só no gesto de entrar nele Estranho, parece que tá bem linear Esse caminho no momento, né? Uma expansão de missa ali Enfia a mão ali, Samus Enfia a mão ali Não dá Bom, vamos entrar aqui Arrumar um jeito de pegar aquela expansão Tá bem fácil Bem fácil Muito fácil Nem precisar É mais fácil fazer isso Do que Fiar a mãozona lá E pegar o missa Ó, chegamos Outro lado Bem tranquilo aqui E esse aqui É pra usar o sequer missa aqui Ah, tem mais aqui Deixa eu ver A pedra Vulnerável Calou É Depois a gente arruma um jeito de derreter isso Né? Vamos dar outro rolezinho Ui Ó lá Ah, não Essa parte é chata pra caralho O robôzinho deixa umas bombas aqui Pra derrubar a gente Filha da puta Ah, deixou mais Caralho Serra fodeu Tá aqui, pariu Opa, mais porta ali Nem vi, mas Quase que Acabou Beleza Andando aí Mais coisinha Que que é isso aí Sumiu 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 Filha da puta Uns laser aqui Na escaneada Ah, contato com laser Causa Ferida Ouço item por aqui Ouço item Deixa eu dar uma olhada aqui Será que tá lá em cima? Será que dá pra passar assim? Au Bom, passei O importante é passar Ah Transpansor ali, ó Olha que safado Não, mas essa foi bem fácil Passar aqui por baixo Tranquilo Abre a portinha Botar a patinha aí Beleza Elevador Descendo Já chegamos? Cadê? Que isso? Uma escaneada Hum Achando uma Outra alternativa Uma rota alternativa Ah, tá ali, ó Exame Morph Ball aqui Olha aí, tem outro caminho aqui? Não Tô ouvindo item de novo, hein Com a impressão minha Estourei o bagulho Ah, pra estourar Esse bagulho Estranho Wow Ah, o item tá lá em cima Só com o Spider Ball Que bosta Bom, quando a gente pegar o Spider Ball A gente volta e pega Essa expansãozinha, né Oi Cheguei O que é isso aqui? Uma escaneadinha Hum Só uns mecânicos Devem estar vindo disso Isso aqui Ok Parece que não tem o que fazer Nessa sala Vamos andando, então O que? Parece que tem o que fazer sim Eita porra Ih, aquele Aquele robô Mais robôs Robôs malucos É, mini-chefe Uma escaneadinha nele Cara, é ele Esse robô Vamos ficar me atacando Contra isso, é Parece que eu tenho que Derrotá-los primeiro, né Vamos usar míssel Conjunção com o Charge Beam Caraca, eles estão duros Na queda, hein Porra Caralho Porra Tá, te parabéns Esses robôs, hein Deixa eu ver aqui Steam Lord Repara Steam Bots Caídos Capaz de ficar invisível Entendi Então eu tenho que Derrubar uns Steam Bots Aqui Pra poder Chamar esse cabeçudo Aqui, né É da mãe Nada disso Nada disso Toma 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 Para com essa Porra Caralho Vocês estão querendo que eu use o Hyper Mode, né Morre, caralho Porra Vai aparecer ele, né Olha lá ele Ele é da puta Quer saber Foda-se Vamo lá Toma Toma Ué Falha no Hyper Mode Ele pode fazer isso também Ia da puta Bom, morreu 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 Beleza Ele deixou um tanque de energia pra gente Ótimo Ficou agradecido Bom Estamos aqui Pá Parece que tem que puxar isso, né Misturou todas as válvulas Com o gripolaço Isso aí Cadê o outro? Beleza? Beleza? Beleza Ah, agora agora é a portinha Joia, joia Ainda não estou convencido de que aqui é só isso, hein É só isso mesmo? E isso aqui? Hum Entendi Isso aqui a gente não pode fazer nada no momento Só com o Bushball Enfim Esse bicho ataca? Aparentemente não Hum Parece que é um elevador, né? Hum Botar a patinha aqui Ativou alguma coisa Ah, o elevador Beleza Entrando aí Ah, é saindo, né? Bom Aqui não tem nada Nada podemos fazer no momento Então A gente está descendo o elevador mesmo Aliás, subi Ah, meu Deus Esse jogo adora me contrariar Mas enfim Destruir isso aqui Uma porta aqui? Eu jurava que tinha uma porta nessa parte aqui É, como eu falei O jogo adora me contrariar, né? Deixar esses robozinhos em paz Eles são inofensivos Chegando aí Mais uma trilha de Grapple Bean Ah, Grapple Swing Ah, meu Deus Isso não Tem isso agora? Hum Agora são três Ah, meu Deus Ah, meu Deus Hum, meu Deus Está vindo dois ali Au, 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 au Beleza Chegamos Isso aqui, hein? É para usar o Sicker Missile também, né? É que É verdade Sicker Missile Nossa Tem tanta coisa aqui Que a gente não pode fazer Nada no momento Isso me deixa tão irritado Me deixa tão chateado Ativou o elevador ali Essa porta aqui a gente pode abrir Mais Missile Civil Station Uma salvadinha, né? Custar nada Beleza Vamos que vamos Vamos continuar aí Agora a gente vai descer de elevador Ou vamos subir de novo? Ah, bom Ah, bom Chegando aí Parece que estamos chegando na sala do cabeção Isso aqui é só com Coisinha Isso aqui Hum Tá Vamos entrar aqui É, de fato estamos chegando na sala do cabeção Tá aí o Aurora Unit 217 Precisa da vacina, né? Vamos chegando aí Espera aí, o que que é isso? Dá para entrar aqui? Ok, tem que usar o Boost Ball aqui Será que eu só posso entrar com o Boost Ball? Então parece que eu estou perto de pegar o Boost Ball, né? Acho que logo aqui depois, né? Dá uma cuidada aqui Esses bichugás, doidões Dá para não cair lá embaixo, né? Tem alguma coisa por aqui? Não, né? Dá uma olhadinha Assim bem de perto Oh! Filha da puta! Enfim, vamos indo Não, aqui é só para usar Blini, blini, blini Blini, blini Vamos chegando nessa Grande construção aí Tem um bicho ali O robô Espera aí Essa é a armadura do Gorr Ok Pois era recentemente, né? Então... O Gorr deve estar aqui por perto Né? Bom, vamos andar por aqui. Bom, ali tem uma passagem. Ali é pra voltar. Hum. Bom, temos dois caminhos pra ir, né? Vou olhar nesse da esquerda, não sei porquê. Mas vamos, né? Ui! Chegamos rapidinho aqui. Entrando nessa salinha. Não dá pra abrir essa porta laranja. Tem uma expansão de... De míssel da nave. Só que eu não posso pegar, porque... A sobrinha não enfia a mãozona. Eu não sei o que tem que enfiar a mãozona. Bom, ainda podemos andar por ali. Ah, daí, rapaz. Hum. Podemos atravessar ainda, né? Ah, embora. Beleza. Bom, tem uma placa aqui. Acredito que deve ser o responsável pra gente entrar aqui nessa pista de Morph Ball. E aí, estaremos impedidos, provisoriamente, de pegar a expansão, né? Pra variar, né? Beleza. Vamos andando. Uou! Quase que eu caí. O que é isso aqui? Vamos lá. Vamos dar uma encaixadinha. 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 Beleza. Rodou o bagulho. Uou! E agora ficou desse jeito. Ah, agora podemos passar livremente. Legal, hein? Legal, hein? Mas eu queria aquela expansão ainda, hein? Bom, temos duas portas. Aqui e lá atrás, né? Vamos aqui embaixo primeiro. Aliás, não. Vamos lá de cima. Mudei de ideia assim, rapidinho. Ai, abre, carai. Abre, carai. Ai, meu Deus. Ok, vamos usar esse aqui. Até agora eu não entendo como é que a mão da Samus funciona. É compatível com essa patinha aí. Parece até patinha dos piratas, né? Mas esse aí não é o planeta deles. Não tem nada a ver com eles. Bom, vamos andando. Ok. Vamos dar uma olhada aqui. Tem algo lá embaixo. Tá. Bom, parece que nada podemos fazer aqui por enquanto, hein? Ah, então vamos embora. Perdemos tempo. Só um pouquinho, né? Nada de mais também. Descendo aí. Opa. Onde estamos? Ah, tá aqui. Agora vamos continuar por aqui, por baixo. Epa. Abra aí, por favor. Abre. Beleza. Vamos olhar aqui em volta. Tem um elevador aqui já aberto. Pô, nem acionei nem nada, mas... Ok. Bom, parece que eu tô... Ih, rapaz. Aqui é pra aterrissar a nave. O saque... Pera aí. Deixa eu ganhar esse aqui. Ah, não pode... Não pode... Não pode liberar enquanto... Não restaurar o cabeção lá. Puta merda. Bom, parece que a gente vai ter que ir lá naquele lugar onde o Gor deixou a armadura dele. E... Ir no caminho direito, né? Fazer o quê? Ah, mas eu não preciso entrar nessa pista. Posso vir muito bem por aqui. Ha, ha. Ah, é da minha frente. Machucou um pouquinho, mas me recuperei. Cara, esse barulho de item me incomoda muito, porque eu quero muito pegar. Eu sei como pegar, mas eu não posso no momento. Ai, ai, caralho. Vindo por aqui. Vamos pelo caminho da direita agora. Deve ser essa a alternativa que a gente deve seguir. Ui! Chegamos! Que isso, que isso, que isso, que isso? Que tremendeiro é essa aí? Um buraquinho. Vamos entrar no buraquinho. Rapidinho. Vamos. Vamos! Que, que que é isso aqui? Acho que, né? Tanto, tanto estrutura exótica nesse planeta, né? Hum. É com pouca energia. E requer mais para destravar. Ah, isso aí é uma outra parada, bem avançada, que a gente vai ver bem mais tarde no jogo. Ah, meu Deus. Esses bichos. Au. Au. Vamos entrar com o míssel mesmo. Não precisa ficar carregando também. Ah, errei! Toma. Vamos dar um míssel para destravar isso aqui. Beleza. Tremendeira doida é essa aí, hein? Abre, meu filho. Não dá. Ah. E, ô? O Steam Lorde. Dá mais escanear dinheiro isso aqui. Hum. Ok. Ripple Lasso. Tô ouvindo barulho direito aqui, hein? Que porra é essa? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso tá fazendo aqui? Caralho! Que bicho forte! Vamos ver só a superior daquelas navezinhas, né? Ih! Reflete em míssel! Ih! Que porra é essa? Tão doidões, é? Caralho! A gente reflete em míssel! Que filha da puta! Ah, vai, 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 vai. Bom, como eu disse, eu tô ouvindo barulho direito aqui. Ah, já entendi tudo. Entra aqui como off-ball. Ui! Eu me lembro que esse foi uma das últimas expansões que eu peguei no jogo. Mola, não é mais. Vamos lá, ganhei pro laço. Arrancar essa porra. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Doideira. Ai, meu Deus! Caralho! Não tô com tempo pra brincar com vocês, não, cara. Sinto muito, mas... Partiu, hein? Caralho. Ih! Ha, ha, ha! Se fuderam! Tipo, sai like a boy, cara. Caraca! Olha a ficha que eu ganhei! Ha, ha! Morte estilosa! Puta que pariu! Nossa, adorei, mano. Adorei. Eu não me lembro disso. Eu acho que eu nunca fiz isso. Acho que eu matei aqueles Steambots antes de... De derrubar a ponte. Cara, achei muito foda isso agora. Que jogo do caralho. Matar esse bichinho aí. Morreu. Foi. Aqui jaz. Vamos andando aí. Beleza. Chegamos em algum lugar aqui. Temos robôzinho fazendo... Reforma aí, né? Nos cantal. Vamos, carrega. O lugar é esse, hein? Parece que estamos perto de pegar boost bomb. Não me lembro dessa área. Bom, mas sem spoiler, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Que onda de que isso aí? Deixa eu esconear. Hum, ok. Entendi. Ou seja, não podemos mexer agora. Vamos pular aqui. Ali, parece que... O que é aquilo ali? Não é escaneada. Remove the clamp. Será que é com missil? Exatamente. Aquilo ali é pra destruir com missil, né? Ah, tá. Entendi. Tem que derrubar aquelas paradas ali. Não é com missil. A gente tem que usar... Morph Ball aqui. Dá um bagulho que destrava. Aquelas... Fiz bagulho ali, ó. Caiu um. Vai liberar espaço pra gente usar o... Grapple Swing pra... Dar rolezinho. Mandando aqui. Terceiro e último. Beleza. Foi. Aqui não tem nada, né? Beleza. Então vamos embora. Ai, caralho. Saúde pra mim. Muita saúde. Ah, meu Deus. Quase que eu caí. Beleza. Vai, vai, pega. Meu Deus. Ai, caralho. Eu não vi aquele robôzinho ali. Ah, eu me esqueci de pular. Eu não... Eu não vejo esse数. Ah, eu me esqueci de pular. da gente, quer ver? É, foi o que eu falei tá bem perto da gente Bom, ótimo, né? Bom saber que a gente tá mandando a direção certa Quer dizer, ruim também saber que, pô, tô lerdo demais Vamos Nós que temos aí entrar aqui com a Morph Ball mesmo Beleza Aqui não Aqui sim Ótimo Beleza Rolezinho de Morph Ball O que é demais, né? Opa, olha essas navezinhas chatas de novo Vamos retorná-las Rapidinho Segundo aí Ah, não Vou ativar esse bagulho, rápido E o que vai acontecer? Deslocou ali aquela ponte Ah, uma coelha ali em cima Não, não é? Vamos andando aí Já botamos a passagem no lugar certo Ah, você de novo Você nem atacou, meu filho Não deu nem pro gasto Sinto muito Vamos lá Vamos pegar as energias aqui Que acho que vamos necessitar, hein? Bom, aqui é um atalhozinho pra gente voltar lá pro início Usando a... Morph Ball Engraçado Achei que teria uma expansão ali Mas... Aliás, nem vou tentar Porque eu não quero voltar agora Eu quero vir pra cá Explorar novas áreas E pá Beleza Beleza Deixa eu ver essas caixinhas aqui Pra pegar mais energia Ótimo Vamos subir ou vamos descer? Descer, né? Ok Descemos então Valeu Mais energia Opa Chegamos Ô Da puta Que isso? Me trancaram aqui Que palhaçada é essa? Ah, meu Deus Drone de defesa Vamos escanear esse candango aí Hmm Antenas parecem ser frágil Ok Já entendemos o recado O problema é acertar essa porra Nessa antena Porque não dá pra mirar nas antenas Só dá pra mirar no bicho Vamos destruir uma antena Destruir do outra É, não foi tão difícil Agora devemos usar Gripple laço E agora? Revelou o ponto fraco Volta aqui, rapaz Oh Oh Nada disso Au Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Au Au Ai meu Deus Eu tô distraído com as bolinhas ali Eu vou apelar Caralho Fechou rapidinho Tu viu, né Fechou exatamente rápido Também Beleza Gripple laço Ai meu filho Larga Larga Expose pro outro fraco dele Beleza Não, não fecha essa porra não Ai, vai Vai, 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 libera essa porra, libera essa porra, libera essa porra Caralho Caralho Caralho, quase que eu fui corrompido, meu irmão Mas ajudou muito esse hipermode Caralho, vocês podem reparar que eu tô cagando pros ataques dele Vai Polaço Beleza Expose pro outro fraco de novo Parece que é agora, hein, gente Abre essa porra Beleza Míssel Aê Ai, ai Que isso Au Au Caralho Não, não, não Não bota o centeno pra falar não Vai, vai Ai, conseguimos Quer dizer que você é de defesa, né Tronizinho de merda Caralho Caiu um monte de parada aqui Deixa eu pegar É meu, 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 é meu Valeu Nasce tudo aqui também Conseguei, meu E agora isso aqui também Clashball Ву Unhoi Show Beleza, pegamos a Boost Ball Graçada